Fala galera, aqui é o Belone, estamos aqui com Dark Souls Remaster e hoje vou passar para você uma dica de como obter o grande martelo demoníaco em Dark Souls no primeiro encontro com o demônio do asilo. E você já sabe, se ainda não é inscrito em nossos canais, se inscreva, curta, comente, compartilhe, siga nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Acesse também o nosso site www.xboxbrazucas.com.br, o Xbox com a cara do Brasil. Galera, não deixe de acompanhar nossas lives de Dark Souls, que será no mixer.com.br, começa agora dia 1 de 5, quarta-feira, dia 1 de maio, às 10 horas. Vai ter transmissão simultânea também para a página oficial do canal no Facebook. Baixe também o nosso aplicativo do Brazucas. Vou deixar aqui para vocês, na descrição, o link para vocês baixarem, ok? Bom, galera, para você matar, para você passar o chefe de primeira, você vai precisar do item bomba negra incendiária, que é um item que você escolhe no início aqui, não importa qual classe você vai escolher, né? Você vai escolher de acordo com o que você achar melhor, só que na hora de escolher o item, você vai escolher a bomba incendiária, ok? Feito isso, vamos lá, vamos dar play aqui, vamos ver o que que vai acontecer. Bom, chegando aqui, ó, o que você vai fazer? Você já vai pegar aqui a chave, né? Abrir a cela aqui do do asilo e vamos embora direto para o chefe, né? Você vai ter o primeiro encontro com ele aqui e você não tendo esse item, fica bem difícil de você passar ele de primeira, a não ser no segundo encontro, quando você pega os itens da sua classe, né? Escudo, espada, machado, enfim, de acordo com a classe que você escolheu. Vamos equipar aqui a bomba negra, até equipada, vamos equipar aqui, ok? Vamos lá, vamos sentar aqui na fogueira. Lembrando que, além de você matar o chefe de primeiro e ganhar o grande martelo demoníaco, você vai ganhar também a chave do peregrino, quando você for conversar com o Oscar, ok? Vamos lá, então. Vamos sentar aqui na fogueira, vamos assinar a fogueira aqui. Vamos lá. Abrir a porta aqui desse chefe. A batalha é bem tranquila, viu galera? Não tem nada demais, vai manter uma certa distância dele e vai atacar com as bombas. Focar no inimigo, ó. Tome bomba, ó. Tome uma quantidade de dano bem alta. Vamos lá. Mais uma só, já finaliza. Aí, ó. Prontinho, viu? Bem simples. Aí nós ganhamos agora o grande martelo demoníaco. Não dá pra você usar esse martelo de imediato, porque ele pede um número muito alto de força, né? Você só vai conseguir usar ele um pouco mais pra frente quando você aumentar aí a sua força. Mas vale muito a pena, porque você já pega a chave do peregrino no início do gamer agora, né? Conversando com o Oscar. E você tem acesso a uma outra área também aqui do asilo. Beleza, galera? Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Um forte abraço a todos vocês. Valeu. Já é.